Música 600 metros de subida moderada nos separam do Pico do Penedim e esse é o nosso primeiro desafio O virante fica localizado em área particular e o acesso é controlado Música 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 As primeiras cachoeiras encontradas partindo do centro São chamadas conhecidas aqui como Três Cachoeiras Música Música Mais que um shopping a céu aberto A pequena Finlândia é um refúgio charmoso, cultural e familiar Música 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 O novo dia nos brinda com o friozinho da serra O encanto dos esquilos E o coral dos pássaros Música Desbravar trilhas e chegar a uma cachoeira maravilhosa faz parte do roteiro do passeio de quadriciclo em Penedo É muito bom É muito bom, muito legal Música 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 Ao final da trilha nos deparamos com a bela cachoeira da onda Música 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 Maior e mais bonita queda d'água de Penedo A Cachoeira de Deus tem 15 metros de altura E é um poço perfeito para mergulhos Música 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 Encerramos o circuito das cachoeiras de Penedo Com o belíssimo Poço das Esmeraldas Música Música Principal colônia finlandesa no Brasil Suas tranquilas pousadas, clima ameno, sua fauna generosa, fazem de Penedo um verdadeiro parabéns Música 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 Não vai, não vai, não vai